Poderoso xarope para asma! Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixe um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. A asma é um problema respiratório bastante comum e que quase sempre começa ainda na infância, caracterizado pela inflamação das vias aéreas. Com o processo inflamatório, as vias respiratórias ficam mais estreitas, o que causa dificuldade para respirar. As pessoas que sofrem com a asma são mais sensíveis aos estímulos externos, devido à reação dos brônquios. Assim, múltiplos fatores como poeira, poluição, cheiros fortes, mofo, pólen, medicamentos, fumaça, entre outros, podem desencadear uma crise de asma, também chamada de crise asmática. Além dos fatores externos, existe também uma predisposição genética para a doença. Entre os principais sintomas da asma estão tosse, catarro, dificuldade para respirar, dor ou aperto no peito e chiado. É comum que esses sinais apareçam durante a infância, mas sumam com o passar dos anos. Porém, em algumas pessoas, os sintomas duram até a idade adulta. O tratamento para a asma envolve o uso de medicamentos que dilatam os brônquios, bem como o uso de anti-inflamatórios. Também é importante evitar o contato com estímulos externos que provocam a doença. Algumas alternativas relacionadas a esses problemas já foram postadas no canal, como o chá para a asma e o xarope para a tosse, que também é interessante para a bronquite e asma. O xarope que ensinaremos a seguir ajuda a reduzir os principais sintomas da asma. De todo modo, lembramos que o médico deve ser procurado caso existam sintomas da asma. Remédios caseiros podem ajudar, mas não substituem o diagnóstico médico e muitas vezes é preciso usar medicamentos mais fortes para conter os sintomas. Em uma travessa de vidro, coloque uma camada de açúcar e uma camada de umbigo de banana cortado em pedaços miúdos e vá intercalando os ingredientes, de modo que a primeira e a última camada sejam de açúcar. A mistura deve repousar por dois dias, indo ao sol da manhã por cerca de duas horas diárias. Feito esse processo, o açúcar vai derreter e virar um líquido viscoso junto com umbigo de banana. Então, coe o xarope em um pote de vidro com tampa. Guarde em um local limpo, seco e longe da umidade e calor. Não precisa guardar na geladeira. Como usar o xarope? Para tratar os sintomas da asma, tome duas colheres de sopa do xarope pela manhã e duas à noite, antes de dormir, durante 15 dias. Fique sem tomar por mais 15 dias e repita o tratamento. Em casos de asma crônica, pode-se seguir esse tratamento por até 3 meses. O xarope também pode ser usado por crianças, porém, consulte o pediatra para saber as doses recomendadas para a idade da criança e o tempo de uso do remédio caseiro. E aí, gostou da dica? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com a sua família e amigos. Fica com Deus e até o próximo vídeo!